Sexta-feira Eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, guardo tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, guardo tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 não me atende, eu só bico, bico, bico Acertamos de novo papá, essa é a próxima vez, viu? Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chove em dobro, sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, guardo tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, guardo tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, guardo tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Sexta-feira de novo Me acolta que esse é sucesso